Passando aqui para fazer um convite super especial, nesta quinta-feira em Aracaju será exibido o documentário A Lenda do Boi que Desnuda a Identidade de um Povo que é o documentário que retrata a festa do vaqueiro de Porto da Folha conta sua história das origens até os dias atuais. A exibição será no auditório do Colégio Purificação que fica na rua Nestor Sampaio 307 no bairro Luzia em Aracaju a entrada é franca e a exibição será às 19h então se você tem curiosidade de saber como foi criada a festa do vaqueiro que hoje identifica Porto da Folha para o Brasil como a Rainha da Vaquejada vocês não podem perder, estão super convidados. E lembrando que Doutor de Vito, o vaqueiro que pegou o lendário Boisepelin na década de 50 vai estar lá também prestigiando esse grande evento esse evento que vai exibir para os aracajuanos a história da festa do vaqueiro de Porto da Folha estão todos convidados para amanhã às 19h no auditório do Colégio Purificação a exibição do documentário A Lenda do Boi que Desnuda a Identidade de um Povo A Lenda do Boi que Desnuda a Identidade de um Povo A Lenda do Boi que Desnuda a Identidade de um Povo